Agora vocês terão acesso a todos os vídeos e dicas de treinamento no nosso aplicativo. Mas para a gente conseguir individualizar mais os seus objetivos, os seus resultados, eu queria que vocês filmassem os seus treinos para que a gente possa fazer ajustes, correções, demonstrar como a gente vai conseguir ajustar os seus treinos. É muito importante para a gente a sua comunicação com a gente. É o único modo que a gente tem de avaliar vocês através dos seus vídeos de treinamento. Tchau.